Seja muito bem-vindo, meninos. Seja muito bem-vindo, meninos, para o terceiro episódio aqui de Destroy All Humans, aqui no Omni. Eu sou o Mancha. Eu sou o Vitor. Pô, gostou? Gostou? Rapaz, no episódio anterior tivemos duas missões. Será que vai dar tempo de fazer duas missões nesse também? Sei, não sei. O jogo tá meio que parece que no tutorial tá ensinando ainda as mecânicas, né? Tá ensinando as mecânicas. Mas o senhor que jogou esse, ele é todo nesse esquema de missões isoladas ou em algum momento? Não, não. Não tem muito aberto, não. São todas missões assim mesmo. O segundo tem mapas abertos, né? Você vai de um ponto a outro pra começar as missões. Sim, sim. É porque já tava num esquema mais de jogos com mais mundo aberto e o primeiro já tinha feito sucesso, né? Então, o segundo eles conseguiram colocar mais dinheiro e tal no negócio. Já tinha uma pegada, acho que também lembro muito do GTA, né? Que você tem um mundo aberto e aí os lugares, as missões dependem de você chegar nos lugares, né? Conseguir destravar as missões. Funciona mais ou menos assim. Nesse não. Você libera o cenário e você tem as missões secundárias de cada cenário. Se a gente quiser voltar pro cenário anterior, onde tem aquela canalice lá do prefeito, aí a gente consegue fazer as missões secundárias daquele lugar e por aí vai. É meio que o ponto é fechado por cenários, mais ou menos, esse esquema. E é isso. O jogo tá ensinando a gente. A gente ensinou a mecânica de fazer os outros esquecerem. Ensinou a mecânica de como ser um canalha no século XXI. Se bem que aí é século XX, né? Então, se bem que ser um canalha no século XXI é a mesma coisa que ser um canalha no século XX. No século XX, quem diria? Quem diria? A moda sempre fala o pessoal que volta, né? A moda é cíclica, né? Pois é. Vamos começar a bagaça, Vitor? Você que tá aí, tá gostando, deixa aí nos comentários. Deixa o seu like se gostou, deixa o seu duplo clique no dislike se não gostou e vamos começar. Pesta na piscina alienígena. Essa missão é boots on the ground só. É, não tem nave. Vamos lá. Ah, essas telas de load são maravilhosas. Sim, e agora? O que que eu faço? Espera, né? Rapaz, que susto. O cara chega na praia, né? O cara é escondido. Cripto, a primeira coisa que você deve fazer é pegar um desguiço humano. Nessa missão, é um pouco de remédio que você pode fazer. Tem, tem. Se a sua forma verdadeira é vista por qualquer um, a missão vai falhar. Eita. As pessoas gostam de qualquer coisa que confirme minimamente a frágil masculinidade, entendeu? De alguns seres humanos do sexo masculino. Você vai encontrar, eles podem ser capazes de te dizer onde o homem do Alpha está localizado. Vai ver, tem macho Alpha aí na terra do... Ô, rapaz! Errei! Espera aí! Apaga, apaga! A moça tá fugindo. Faz ela esquecer. Eu já fiz, já fiz. Tá tudo certo. Aí. Eu apertei o botão errado, rapaz. O cara lançou a dança da galinha ali. Foi. Meu Deus. Cidadão? Que isso, gente. O camarada tá com marca ali de camisa, ó. Mas só até em cima do umbigo. É uma coisa que eu peço com meus jantos big night jantos. O cara tá esquema Kiko, hein, Acapulco. Tô tipo isso, só que mais barrigudo. Temos que ir na festa da piscina. Vamos à festa da piscina. Todo mundo corre como se nunca tivesse andado na vida, né? O camarada ali da cozinha não tinha nada pra contar pra gente, não. Ah, é por isso, já. Tem uma área restrita aqui, mas tá verde. Eu vou entrar. E rapaz, tocando a garota de Ipanema, é isso mesmo? Os agentes da Majestic usam tecnologia dos repetivos que dissipam os disfarces do Olozé rapidamente e bloqueiam o analisador de córtex. Rapaz, se os agentes da Majestic foram controlados por esquecimento ou distração, eles não conseguirão detectar os disfarces do Olozé. As minas de PEN, PEN? Ah, pulso eletromagnético, devem ser desativadas para evitar que interfiram nos disfarces do Olozé. Para evitar os agentes e as minas de PEN, verifique a amplitude da ameaça no minimapo. É isso mesmo, garota de Ipanema. É verdade. Tem um circulozinho aí, o que é isso? É um agente ou um minho? É um agente, ó. A Majestic pode esquecer. A Majestic pode esquecer. A Majestic pode pegar qualquer coisa e sair com ele. Mesmo eu. Nossa senhora, nossa. Você é um público público. Você vai se mover antes que aquele Majestic se acesse mais perto. Esse antigo Lech acha que ele pode pegar qualquer coisa que tivesse o seu desejo. Meu Deus, esse prefeito é um perigo. Analise o prefeito. Cadê o prefeito? Acho que é aquele cara ali que tá de branco, né? Será? Não sei, deixa eu... Ah, o cara voltou. De ligar o cara aqui. É mole? Tão viando? Afoga os convidados da festa. Rapaz. Vamos lá. Rapaz, mas essa piscina aí é... É um perigo. Não é? Como é que eu desativo o Olozé? Cadê? Foge não, moça. Foge não. Alguém tá chamando o Crypto de comunista. É moleque. É moleque. É moleque. É moleque. Cadê? Cadê? Tem mais um aqui. Mais um pra acabar. Foi. E agora? Onde tá funcionando, Crypto? Infelizmente, você parece que se abençoar o constabulário local. Seja no seu lugar. Você vai precisar de uma nova arma para lidar com a força de Polícia Santa Modesta. Então eu estou enloquecendo o seu Array de Desintegrador. Prova-se no Fuzz. O Fuzz. O Fuzz, é. Raio de Desintegrador. Eu acho que é meio que... É uma boa subida. É. Mas o pessoal voa o Marte Antáquio. Isso explica o... A thumb da missão ali, ó. Ah, é verdade, é verdade. O cara pegando fogo, né? Ah, mas esse aqui no... A gente fica só esqueletinho, pô. Não, sim, mas eu estou preocupado é com a... Tem tempo ali, tá vendo? Tem tempo não, tem quantidade certa. Como é que eu faço para encher? Ah, tem manição. É. O que que é? Tem que destruir as viaturas policiais. Ah, Transmog. O que que tá marcado? Esse não pode. O que que eu posso fazer? Usar com o Transmog, gente. Aqui dá. Ainda bem que é rápido, né? É, né? Rapaz, vai destruir mais duas viaturas. O negócio é não ficar parado. É. Tira o pé do chão. Nossa, o outro gritando. Minha cabeça, vai que que houve? Acabou a missão. Acabou a missão, mas faltou a viatura. Ah, o vacilo. Eu matei o cara sem querer. Nunca pensei que eu diria isso. É, noventa por cento. Noventa por cento. Raio desintegrador, transmogrificação, meu Deus. Pente de prótons, incinerador em cascata, resfriamento de NAK líquido. NAK é colher de potássio? Não, isso é só de potássio. Só, só é. Ulcerador nuclear. Motel, loucura em festa no motel. Jovens de Santa Modestras foram pegos em uma histeria violenta ao som de jazz. É, cinquenta jazz era a música de subversiva da parada. É, mas não era jazz que tava tocando, era bossa nova. É que eles colocam bossa nova... Não diga, diga. Não diga, diga. É, pois é, vai entender. Cadê o gosto de ter esse raio desintegrador? Pente de prótons. Fogo contínuo. Aumenta a capacidade de integrador. É, agora esse aqui não temos. Esse aqui é bom. Acho que não vou mexer por enquanto nesse não. Bem, já que estamos com o tempo, vamos ao próximo. Televisores do... Meu Deus. Destruição? Destruição, é. Vamos ver como é que eles vão traduzir. Segundo o pessoal da Marvel, pode ser destino também. Ah, sim. Televisões da perdição. Ah, tá vendo? Rapaz, olha o olho da criança ali, gente. Meu irmão. Estamos jantando as missões aqui, porra, com... Com farinha. Com farinha. Com farinha. Ela não falou como é que eu mudo de arma. Mano, uns chocos atrás. Já. Rapaz... 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 Subliminal TV messages. O que vai a gente ter pensando de nadar? Surge-me. Você sabe o que é uma pergunta retórica? Não é um jogo. Esses vestes negros de novo. O que é uma majestia? Eu não tenho certeza, mas me dá uma ideia, Crypto. Ei, eu estou com muita vontade de jogar o segundo, cara. Se nossos planos conseguirem, simplesmente ler as mentes humanas será insuficiente. Nós devemos controlá-los. É o esquema da majestia para a gente. Parece um gás. Como fazemos isso? Eu acredito que seus amigos de EvanGuard nos ofereceram direção. Destrua o carro usando explosivos. Você está sendo derrubado por um carro que nem voa! Aceleração. Esse é novo. É. Os caras estão fugindo. Estão fugindo. Estão fugindo. Estão fugindo. Estão tentando cortar aqui. Eu só não consegui achar explosivos. Apenas dificuldade, a cabeça de cabeça para a estaciona e os que cortamos lá. Aliens e animais! Você está vendo algum explosivo? Ali, ali. Achei, achei, achei. Ah, quase Agora eu vou jogar mais perto O cara não é verde Nossa, essa foi horrível Errou, errei feio Errei rude Ah, esse negócio dessa aceleração aí É, tá um pouquinho Achei que fosse melhor Os caras estão dando a volta no quarteirão, é esse mesmo? Bem, tem mais explosivo ali, ó Nossa, alegria Cadê, cadê? Tá pra cá Opa Dei dano ali no carro, hein? Pegou Rapaz, o bagulho ficou girando aqui igual o Blade Blade Ó Bora, vambora Acabou o gás Acertei? Não Tem mais explosivo Space Invader Bom, meu Deus Vamos fazer isso Errei de novo Meu Deus Ah, tem explosivo ali na esquerda, ali Tem, tem, eu tô vendo Oi, consegui Consegui Como é que eu mudo de arma? Ah, é L1 Ou, LB Ah, tá aqui lendo Tá fugindo, é, pois é Colete a malheta Coletada Agora, Crypto Isso parece diabolical E olha que quem tá falando é um box aí Né Uma ordem para começar um experimento em controle de mente humana Mas? Aparentemente, um cientista humano está esperando na TV para essas ordens Mas deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o disfarce de alguém para assumir Seu nome é... Slipeunst Eu quero que você vá para a TV e escasse Slipeunst É, não tá rolando não Não vai dar bom não É Ué, ué Tá difícil, tá difícil Pussy, pussy, pussy Vou para a praia Ver se eu encontro alguma coisa interessante na praia Alguém Alguém tomando banho à noite sozinho Achei uma sonda aí É Bem, pelo menos não tem ninguém aqui Pelo menos não tem tempo Pelo menos não tem tempo, é verdade Ai, merda Mais policiais Pronto Virei um trombadinho Droga Os tiras Os tiras É tipo isso aí Olha a bola de basquete Ai, roda Foco, foco Meu Deus Larga de mim, chulé Pô, mas cê aí não ficam Sei lá, não vai funcionar, mas Funcionou? Não funcionou Tá, tá Acho que o cara não larga do teu pé mesmo Não larga, não larga Se eu chamo a transição aí até a gente conseguir sair dessa situação de... Transição do Lozé Aí, show Engraçado, ficou vermelho, mas o camarada já tava aqui dentro, né? Teoricamente era pra gente conseguir ficar de boa Ufa Conseguimos, Victor Rapaz, tem assim Olha Quanta gente morreu Meu Deus O Soneca aí Agora ficou verde Vai entender Analise o Ernst Soneca Rapaz, tu sabia que o nome do cara era Soneca mesmo? É, tá vendo? Eu tinha falado o Ernst Soneca Ah, eu não vi Tá vendo o que seria da minha vida sem um jeito Tá vendo o que seria da minha vida sem um jeito? Meu Deus Meu Deus Onde está o diabo com esses agentes majesticos? Um merda não pode ser colocado na sua cabeça Porra De padaria Braba Nós não podemos permitir que a raça humana seja Soneca Esses experimentos de péssaros Eles deveriam ser nossos péssaros Destrua a péssaros Soneca, Krypto Sabe aquela narcoleptica Muitos assuntos Pega ele e joga longe Tem que ir afogar Já tá na água aí Já foi Só soltar Nós devemos garantir que seu trabalho está destruído Ah, tem uma sonda ali em cima da pedra Tô tentando não sair do meu disfarce aqui Eita Não, o Olho Zé vai acabar Olho Zé Cadê? Tem um camarada aqui Tem... Gente, tinha um cara ali de costas Eu nem vi Armqvist é meu herói Aí Tem que destruir Opa Tem uma sonda aqui atrás também Tem que destruir o carro Tem que destruir o carro Tem que destruir o carro dele Vem Achei que a arma vai ser mais rápida É, eu também tô achando Tem que destruir o carro Eita Tem que precisar Eita Tem que precisar A transmissão de controle do meu sangue Eita Eita Um pouco de ajustamento Atenas minhas minhas Atenas de pássaros Devejá-los FUORON Estou seguro que você pode lidar Isso é perfeito Pô, de liça E lá vamos nós Mano contra a natureza Civilização A cifra A cifra de volta A cifra A luta eternal continua Rapaz O camarada ali tá animada Vamos lá Pra onde a gente tem que ir Ué, longe isso Pô Só porque eu reclamei Ok, Krypto Aqui é o plano Nós vamos usar Essa coisa de televisão Nós mesmos Para subjugar a humanidade Ao indomitável O império do FUORON Ahahahah Meu Deus O Pox ficou animado Igual o cara ali Se você puder mover a antena Na direção do navio Eles vão estar Na perfeita Para receber Meu FUORON MIND CONTROL Transmissões Essa é a boa notícia A boa notícia Não toque o chão Rapaz Não toque o chão Você tem apenas alguns minutos Se você não conseguir Alignar a antena As coisas muito boas Poderão acontecer Vamos falar de novo Agora Vem fora E pegue alguns Raveteiros Não posso assistir As notícias Essa Fidel Foi meio que Faz sentido Mas Não A legião É a flag Os Estados Unidos Poxa Acostei no chão Vai que você já tem dois minutos É verdade Vai Marca Marca Pode marcar Muito obrigado O que? Fiquei triste O que? O que? Fiquei triste Capaz Que sacanagem Eu também acho Um acidente de percurso Um acidente de percurso Um acidente de percurso Vai Um minuto Cara que eu odeio fazer coisa com o tempo Um acidente Que salve O que? O valor Do que? A vacação cubana É menor Ou menor Do que 93,49 é a parte eu vou mostrar só sem aquela mensagem e para vocês verem que é possível crianças é possível siga o sonho de vocês e torta a antena do vizinho e eu sou coach você é o coach contigo você modifica dna e isso é o box vamos lá 30 segundos aí oi a moleque ó quem disse que não tá enganado sobrou tempo meu irmão acho que você não vai aguentar não o Krypto, o sinal é muito forte, os humanos são fortes, suas mentes podem tomar esse tipo de amplidade. Krypto, você tem que abrir as antenas antes que eles... Oh, isso tem que soar. Disgustante. Oh, Krypto, Krypto, onde você foi? Aí deu ruim, né? Caraca, Krypto, o que você vai fazer, Krypto? Hora do lanche. Aí, ó. Aí, Vitor. Não toque no chão ali que vai me... entendeu? Chão é lava. Novidade no laboratório, aperfeiçoamento escudo plus. Mochila jato, impulsionador de aceleração. Vamos ver qual é essa aí. Relâmpago terrível, atinge um quarteirão inteiro, deixa 10 mortos. Eles, em seu local, os poderões judicialmente... Gente, mas Thalik matou 12. Realmente. O cara errou o número e era complicado. Verdade, eu não tinha visto. Pô, aterramento defeituoso é brabo, hein? Uhum. Fãs, como é que é? Caraca, Morne. É... Gente, falhou a palavra aqui. Enfim... Estão sentidos dos desaparecimentos do Sleepy Earth ali. Ah, tá, sim. Earth do Mioco. Quero ver o que foi que abriu aqui. Patinche? Não? Como é sobre sua arma ou suas habilidades? Isso. Aceleração, escudos. Não vendo nada. Laboratório... Eita. Isso é novo. Seleção de visual. Ah, pra trocar o visual do Crypto. Eita. Não é humano. Não é humano. Isso aqui é o... David Bowie, né? É. Pior pesadelo. Ah, Predador. Não é? Acho que é. Olha o Mutant aí do lado. Ah, não. Acho que esse aqui é do Predador. O não é humano. Não, isso não é David Bowie, não. Isso é do Predador mesmo. É o do Schwarzenegger, quando ele vai lutar com a nova cena final. É isso aí. Esse pior pesadelo eu achei que era o Predador, mas não, não. Não sei o que que é isso, não. Mutant. Excelente. Tô travado. Crypto 137. Geada. Rapaz. Krampus. Krampus. Gente. É, Krampus é um bicho de Natal lá. Que pega peças, assusta as crianças. Ah, tá. Entendi. Bem, vamos pro clássico aqui, que o clássico nunca morre. Temos aqui no disco voador, raio mortífero, revilhete. Onde é que eu abro aqueles negócios novos? Que negócios novos? Que abriu ali um patins, que eu não sei o que que é. Deve ser o nome de alguma sub coisa ali debaixo, não? Será? Ah, verdade. Tem aperfeiçoador do escudo plus. Aceleração. Ah, aqui é o patins aí. Estender aceleração permite que Crypto use patins no chão por um breve período. Não sei o que que é, mas gostei. Que que é isso aqui? Acelera... Se chama uma pequena onda de choque de um inimigo e desvia projeto. Tá bom, hein? Dá pro escudo? Dá pro escudo, não. Porque o cinema é de extração cerebral, eletrizante... Sonda anal. Ainda não temos a sonda anal, Vitor. Que bom, cara. Que bom que é. É, hein? E é isso, Vitor. Acabou. Acabou do verbo, não tem mais. Mas... Hoje é só amanhã. Que nem amanhã, né? Mas enfim... Você que tá aí, tá se divertindo, tá acompanhando, tá gostando, tá dando rezada. Você deixa seu like, deixa sua inscrição, deixa seu comentário. Isso. E não... E não fique é moadinho. Fique sempre pra cima. Igual o Krypton. Se não, ele vai lá e arranca o seu cérebro. Pô. Aproveita que ele ainda não tem a sonda, não. É verdade. Não podia ser bem pior. Não é? Por enquanto ele tá tirando o cérebro pela cabeça mesmo, né? E não por outras partes mais doloridas. A gente chega de besteira por hoje. Você que tá aí e tá curtindo, clica no meu retângulo pra ver o próximo episódio. E clica no retângulo do Vitor pra ver o que a gente tem feito de mais novo. Ele vai lá e vai lá e vai lá e vai lá e vai lá.